Olha aí pessoal, quem não conhece que é uma perdisa do campo Vocês nunca ouviram falar na maleta de uma música que fala Uma perdisa se degola no último fio do alambrado Perdida agora vinha vindo costeira na cerca ali Ela se grudou no arame Ainda bem que se salvou Digamos que geralmente ali, o pescoço lá embaixo Mostra bem direito, ali tem um forte ali Por pouco não se degolou no arame Mas dificilmente sobreviva Aí o cachorro pegou ela O cachorro pegou ela Vamos levar para as casas para ver se a gente consegue recuperar ela Dar uma boia para ela para ver se a gente solta ela de novo